Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. A palavra que hoje nos é dirigida é do livro de Isaías 38, que diz Eis que para minha paz estive em grande amargura, mas tu, Senhor, amorosamente abençoastes a minha alma e me tirastes da cova da morte e perdoastes os meus pecados. Esta oração é atribuída a Ezequiel, que em um grande momento, passou por um grande momento de amargura e ele reconhece que após este momento de amargura, ele percebeu a mão do Senhor que vinha ao seu encontro, o salvando e lhe restituindo a paz. Assim, irmãos e irmãs, também acontece na nossa vida. Eis que muitas vezes nós passamos por muitos momentos de amargura. E nesses momentos de amargura, nos resta apenas clamarmos a presença do Senhor. E o Senhor não nega aquele que o clama. E amorosamente também o Senhor, ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Ele escuta a voz daquele que o clama. E ele coloca a sua mão e nos livra da morte. Porque a vida e a morte não está nas mãos dos homens, mas está nas mãos do Senhor. Nenhum de nós pode dizer que o seu coração continua a bater, que ele continuará a bater, ou para de bater, que ele vai parar de bater. Ninguém tem o poder da vida nas suas mãos. Somente Deus. E somente Deus pode nos livrar da morte e pode nos dar a vida quando Ele quer. Deus pode dar vida aos ossos secos, como pode tirar a vida de um são como num sopro. A vida está nas mãos de Deus. E Ezequiel, ele reza agradecendo a Deus, porque ele experimentou Deus lhe dando a vida num momento de amargura. E neste momento eu te convido, meu irmão e minha irmã, a você também que está sofrendo por um momento de amargura, a clamar a vida do Senhor na tua vida. A pedir que o Senhor, que é o Rei, que é o Senhor da vida, possa soprar a vida em ti. Como Ele soprou a vida sobre aqueles ossos secos que foram ganhando nervos, carnes, músculos, pele. E se tornaram vivos, pessoas vivas. O Senhor, Ele é capaz de impossível para nos fazer felizes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora e Medjugorje, Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz. Amém. Amém.